No vídeo de hoje eu vou utilizar a pérola 4mm, chatom engrampado, gota, os dois na cor verde. Lembrando que esses pedrares vocês encontram na minha loja, vou deixar aqui abaixo na descrição o link junto com as quantidades utilizadas. Cortei um pedaço de linha bem generoso, já dei um nozinho na ponta e passei aqui na agulha. Vou começar fazendo um arremate, vou vir aqui, ó, pra o início do meu bojo, bem aqui embaixo, e aqui eu vou dar um pequeno pontinho, vou voltar aqui pra trás, e vou puxar. Como a pedraria que eu vou utilizar, ela é pequena, então, eu já vou cobrir esse primeiro nozinho com a minha pérola. Eu coloquei uma pérola 4mm na minha agulha, vou deixar aqui um espaço que corresponde ao tamanho dela, e vou voltar em direção à minha linha inicial. Isso daqui é uma trava, vai me obrigar a passar por dentro da pedraria duas vezes. Puxei, ó, e a minha pérola escondeu o meu nozinho. Vou passar a minha agulha por dentro da pérola novamente. Vou entrar bem rente aqui a pérola e dar um pequeno pontinho à frente. Eu vou dar um pontinho maior, porque aqui eu vou dar um outro nozinho pra próxima pérola esconder ele. Então, vou puxar. Ó, escondi o primeiro nozinho com essa pérola. Agora, aqui eu vou dar um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha e vou girar em volta da minha agulha de 3 a 4 vezes. Vou puxar. E aqui, ó, vem se formando vários nozinhos, ó. Vou puxando, ó, os nozinhos se formando. Pronto, vou entrar aqui ao lado do meu nó e vou jogar aqui, ó, voltando perto da pérola que eu já coloquei. Vou puxar. Pronto, aqui eu já tenho mais um nozinho. Vou pegar mais uma pérola e vou dar mais uma trava pra esconder bem esse nozinho. Então, eu deixo o espaço que corresponde ao tamanho da pérola e volto em direção à linha inicial. Isso me obriga a passar por dentro da pérola duas vezes. Então, ó, vou passar por dentro dela novamente. Puxar. Vou entrar aqui bem rente a pérola e vou jogar pra frente. Um pequeno pontinho à frente. Pronto. Aqui, o meu arremate já tá bem firme e eu posso prosseguir com o processo. Então, aqui, ó, eu vou colocar uma pérola e agora eu vou fazer pontos simples. Vou caminhar pra frente. Então, ó, deixo o espaço correspondente ao tamanho da pérola e dou um pequeno pontinho à frente. Vou pegar mais uma. Deixo o espaço correspondente e dou um pequeno pontinho à frente. Pérola. Espaço. Pontinho. Pontinho à frente. Vou puxar. Pérola. Pérola. Espaço. Pontinho à frente. Eu consigo repetir esse processo seis, sete vezes, porque essa pedraria é pequena. E aí, só depois eu dou uma trava. Pronto. Eu já coloquei duas, quatro, cinco. Vou colocar mais uma. E agora, eu vou dar uma trava. Então, eu pego uma pérola, deixo o espaço correspondente a ela e volto em direção à linha inicial. Passo a minha agulha por dentro da pérola novamente. Vou entrar bem em rende essa pérola, dar um pequeno pontinho à frente. Vou voltar a dar pontos simples. Então, pérola. Espaço. Pontinho. À frente. Pérola. Espaço. Pontinho. À frente. Eu vou continuar repetindo esse processo e já volto pra finalizar junto com vocês. Aqui, ó, não tem segredo, eu vou dar de sete a oito pontinhos simples e aí, depois, eu dou uma trava pra firmar o meu bordado. Então, eu já volto. Repeti o processo em volta de todo o bojo. Tô chegando aqui no final e voltei pra fazer junto com vocês. Então, eu já tenho uma pérola aqui na minha linha. Vou dar um pequeno pontinho, deixando espaço. Vou puxar, vou colocar mais uma pérola aqui na minha agulha. Vou deixar o espaço e um pequeno pontinho à frente. E agora, vou finalizar com uma trava. Deixo o espaço da pérola e volto em direção à minha linha inicial. Puxo. Lembrando que esses pontinhos são bem leves. Passo por dentro da pérola novamente. Agora, eu vou jogar a minha agulha aqui pra dentro pra fazer mais uma fileira repetindo esse processo. Então, vou entrar aqui bem rente. E vou sair aqui do lado. Vou puxar. Pego uma pérola. Eu sempre começo e finalizo dando uma trava. Então, venho aqui, deixo o espaço correspondente ao tamanho da pérola e volto em direção à minha linha inicial. Puxo e passo a minha agulha por dentro da pérola novamente. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho à frente e vou puxar. Agora, eu vou começar a fazer pontos simples. Então, pego uma pérola, deixo o espaço e um pequeno pontinho à frente. Pérola, espaço, pontinho, à frente. Eu vou contornar todo o bojo. Como eu fiz a primeira volta, eu vou fazer a segunda aqui por dentro. E o processo é o mesmo, minha gente. Eu faço uma trava, coloco de seis a oito pérolas com pontos simples. E depois, faço mais uma trava pra ficar bem firme. E volto a repetir os pontos simples. Então, aqui, ó. Deixo o espaço e dou um pequeno pontinho à frente. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja. Eu vou deixar aqui abaixo o link junto com as quantidades utilizadas. Puxo. Vou fazer uma trava. Pego a pérola, deixo o espaço e volto em direção à linha inicial. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Vou entrar aqui bem rente, dar um pequeno pontinho à frente. Pego mais uma pérola e volto a dar pontos simples. Puxo. Deixo o espaço e puxo. Vou continuar repetindo o processo e já volto. Vim repetindo o processo, cheguei ao final e voltei pra finalizar junto com vocês. Já coloquei uma pérola aqui na minha linha. Agora, eu vou colocar mais uma e vou finalizar com uma trava. Então, deixo o espaço da pérola e volto em direção à linha inicial. Passo a minha agulha por dentro da pérola novamente. Vou entrar aqui bem rente e vou jogar a minha agulha pra baixo da pérola. Vou puxar. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho bem embaixo da pérola. Vou pegar a minha linha, girar em volta da agulha de três a quatro vezes. Vou puxar. Aqui, eu já tenho um nozinho bem reforçado. Vou entrar com a minha agulha embaixo dessa pérola e vou sair aqui, ó, na próxima. Vou puxar pra esse nozinho se esconder. Se esconder, ó, embaixo da pérola. E eu vou repetir o processo aqui, ó, nessa outra pra ficar bem firme. Então, embaixo da pérola, eu dou um pequeno pontinho, pego a minha linha, giro em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo. Entro aqui embaixo da pérola e vou jogar aqui, ó, pro outro lado, embaixo dessa outra pérola. Vou puxar pro meu nozinho se esconder. Vou entrar aqui, ó, bem rente, bem embaixo dessa pérola. Vou jogar pro outro lado. Agora, eu vou só fazer um zigue-zague com a linha pra deixar bem firme, ó. Vou voltar aqui de um lado para o outro. Pronto. E agora, eu já posso vir e cortar o excesso da linha. Então, aqui, ó, nas bordas do meu biquíni, eu fiz uma volta dupla. Agora, eu vou bordar o quadriculado aqui no centro do biquíni. Eu já passei o risco pra peça. E aqui, eu já iniciei com o arremate, como eu já ensinei. Então, eu escondi um nozinho embaixo dessa pérola e o outro embaixo dessa. A partir daqui, eu vou começar a fazer pontos simples. Que eu deixo o espaço da pérola e dou um pequeno pontinho à frente. O processo vai ser o mesmo aqui do contorno. Então, ó, pego uma pérola, deixo o espaço e dou um pequeno pontinho à frente. O segredo aqui é que eu vou fazer todas as linhas de um lado e só depois eu venho preenchendo as linhas que cruzam. Então, pego uma pérola, deixo o espaço e dou um pequeno pontinho à frente. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá. Arroba Madalena Leite YT. E lembrando que essas pedrarias é da minha loja Madalena Leite Store. Vou deixar o link junto com as quantidades aqui abaixo do vídeo. Então, pego mais uma pérola, deixo o espaço dela e dou um pequeno pontinho à frente. Eu faço esse processo com pontos bem leves pra que a minha agulha, ó, não pegue o meu bojo. Então, vai ficar, ó, com o bordado solto pra ficar com acabamento perfeito. Então, aqui, pego uma pérola, deixo o espaço e dou um pequeno pontinho à frente. O segredo do bordado está na trava. Então, ó, aqui eu vou dar mais uma trava e não na força. Pego a pérola, deixo o espaço correspondente ao tamanho dela e volto com a minha agulha em direção à linha inicial. Vou puxar. E passo a minha agulha por dentro da pérola novamente. Vou entrar bem rente e dou um pequeno pontinho à frente. Pego uma pérola, deixo o espaço e dou um pequeno pontinho à frente. Pego uma pérola, deixo o espaço e um pequeno pontinho à frente. Eu vou repetir esse processo em todo o biquíni, como já falei, vou fazer as linhas sempre no mesmo lado e só depois que eu venho cruzando. Vim repetindo o processo, fiz todas as linhas de um lado, depois eu vim preenchendo do outro e já aproveitei e já coloquei alguns chatons. Aqui, eu já fiz o arremate, como eu já ensinei e vou prosseguir com o meu bordado. Então, aqui coloco uma pérola, deixo o espaço, ó, e já pulo para o outro lado. Então, aqui eu pulo essa pérola, que eu, dessa fileira que eu já fiz, e pulo aqui, ó, para o outro lado. Puxo, ó, e aqui eu continuo o processo. O processo é o mesmo, deixo o espaço da pérola e dou um pequeno pontinho à frente. Pego mais uma pérola. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá, arroba, Madalena Leite, YT. Também te espero no Instagram da minha loja, Madalena Leite Store. Essas pedrarias vocês encontram lá, vou deixar o link e a quantidade utilizada aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, ó, deixo o espaço e dou um pequeno pontinho à frente. Espaço, pequeno pontinho à frente. Vou fazer uma trava, que eu gosto de deixar meu bordado bem firme, volto com a minha agulha em direção à linha inicial, passo por dentro da pérola novamente. Vou entrar aqui bem rente e vou jogar a minha agulha à frente. Pego mais uma pérola, deixo o espaço e dou um pequeno pontinho à frente. Pego uma pérola, deixo o espaço e dou um pequeno pontinho à frente. Pérola, espaço, pontinho à frente. Vou puxar a pérola, vou dar mais uma trava aqui. Então, volto em direção à linha inicial. Passo a minha agulha por dentro da pérola novamente. Vou entrar bem rente a pérola e vou jogar, ó, para o outro lado. Então, eu venho pra cá. Puxo. E aqui, eu vou continuar repetindo o processo, dando pontos simples e de vez em quando uma trava. Vou continuar repetindo esse processo e já volto pra finalizar junto com vocês. Agora, eu vou começar a fazer a aplicação do chatom. Ele tem o formato de gota e é engrampado. Tem uma caixinha, ó, dourada no fundinho dele. Ele tem quatro furos. Dois furinhos que saem aqui, ó, de um lado para o outro na parte mais fininha, ó. E dois furinhos também que passam de um lado para o outro na parte de baixo, que é a parte mais gordinha de engrampado. Então, aqui, a minha linha está saindo bem aqui na lateral, ó. Eu não posiciono ela bem no meio, porque aqui, no caso, eu vou ter que passar com a agulha de um lado para o outro. Vou começar aqui pela partinha mais fina da gota. Vou trazer aqui pro lugar que eu quero, ó. E vou entrar com a minha agulha do outro lado, aqui do outro lado, deixando espaço da gota e voltando em direção ali inicial. Pra aplicação da gota, eu gosto de passar a minha agulha por dentro do furo duas vezes, ó. Ela aqui já tá presa, a parte da frente. Mas eu vou passar a minha agulha por dentro do furo da frente novamente. E vou puxar. Agora, eu vou segurar a minha gotinha aqui no lugar. Vou entrar com a minha agulha aqui, ó. Rente ao furinho do lado dela. E vou sair aqui, ó. Bem igualzinho ao próximo furo que eu quero passar. Então, vou vir aqui. E vou passar a minha agulha de um lado para o outro no furo da parte mais gordinha. Vou puxar. Como eu falei que eu gosto de passar duas vezes, vou entrar com a minha agulha bem rente ao furo. E vou voltar para o outro lado. Pra passar por dentro desse furo novamente. Vou passar aqui. E vou puxar. Apliquei o primeiro chatom e vou jogar a minha agulha aqui para a lateral, onde eu vou aplicar o próximo. Que eu vou fazer, ó. A aplicação de quatro chatões como se fosse uma cruz. E vou deixar o miolo onde cruzam as linhas aqui do meu bordado. Então, aqui, eu já passei duas vezes por dentro do furo de trás. Eu vou entrar bem rente aqui, ó. Ao furinho do meu chatom. E levemente, eu gosto de balançar a agulha, ó. Pra não pegar o forro. É... O bojo, perdão. E nem o forro também. Eu gosto de trabalhar apenas na malha de cima do bordado. Então, aqui eu venho, ó. E jogo a agulha bem aqui pra lateral. Onde eu vou colocar o próximo chatom. Então, pego a minha pedraria, passo a agulha aqui por dentro do furinho. De um lado para o outro, da parte mais fininha. Aqui, eu deixo o espaço pro meu chatom. Pra quem não tem noção do espaço, é só posicionar aqui, ó. O chatom no lugar e entrar com a agulha do outro lado. Como eu tenho noção, eu não preciso medir. Então, ó. Trago aqui. Vou passar a minha agulha por dentro desse furo novamente. Puxo. E eu vou jogar a minha agulha. Vou entrar aqui bem rente, ó. E vou jogar para o furinho de trás. Dando pontos leves. Eu não quero pegar o bojo. Então, tá pegando o bojo. Eu venho com calma, ó. E saio com a minha agulha ao lado do furo do chatom. Agora, eu vou passar a minha agulha por dentro desse furinho. Vou puxar. Vou entrar aqui do outro lado do meu chatom. E trazer a agulha, ó. De volta para o lado de cá. Pra passar com a linha duas vezes por dentro dessa pedraria. Eu vou passar por dentro do furo novamente. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Junto com as quantidades utilizadas. Vou entrar bem rente aqui, ó. E vou jogar aqui pra baixo. Onde eu vou colocar o próximo. Veja que eu não saio com a agulha no meio. Eu saio um pouquinho na lateral. Vou pegar mais um chatom. Passo a agulha aqui de um lado para o outro. Por dentro do furinho aqui da frente. Vou passar. Vou entrar com a minha agulha. Aqui do outro lado. Deixando o espaço da gota. E vou voltar em direção à linha inicial. Vou puxar. E vou posicionar a minha gota no lugar. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Vou passar com a minha agulha por dentro do furo. Novamente. Puxo. Aqui eu vou entrar bem rente a esse furo. E vou jogar a agulha pro furo da frente. Vou puxar. E vou passar por dentro do furo aqui da parte mais gordinha. Eu sempre vou virando quando preciso. Vou virando pra melhorar a minha posição. Então, ó. Entro de um lado. Saio do outro. Passo a agulha por dentro desse chatom novamente. E agora eu vou fazer a aplicação do mesmo chatom. De outro chatom. Perdão. Do último aqui, ó. Veja que a aplicação de todos esses chatons foi do mesmo jeito. Eu utilizo os furos. E passo a linha duas vezes. Pra deixar bem firme. Então, ó. Vou entrar aqui de um lado. E vou voltar em direção a linha inicial. Pra passar novamente por dentro desse furo. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Agora, eu vou entrar bem rente a essa pedraria. E já vou jogar a minha agulha aqui, ó. Para o próximo furinho. Vou puxar. Passo a minha agulha aqui por dentro desse furinho maior. Pera aí que saiu no lugar errado. Vou puxar. Aqui, eu vou entrar aqui de um lado. Sair do outro. Puxo. E vou passar aqui por dentro novamente. Passo por dentro do furo. Puxo. E agora, eu vou fazer um arremate. Então, vou entrar aqui, ó. Bem rente a minha pedraria. Vou jogar aqui pra baixo dela. Vou dar um pequeno pontinho. Deixa eu dar aqui. E vou girar a minha linha em volta da minha agulha de três a quatro vezes. Vou puxar. Fiz um nozinho bem reforçado aqui, ó. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho embaixo dessa pedraria. Vou jogar aqui pra baixo da próxima. Que eu vou repetir esse mesmo processo. E vou puxar pro nozinho se esconder aqui embaixo. Como esse tecido é malha e estica muito, eu gosto de fazer dois arremates pra que tudo fique bem firme. Se por acaso a malha esticar, o primeiro nozinho sair, a gente tem um segundo de reserva. Mas isso é dificilmente acontecer. Não acontece. Mas eu faço pra garantir. Então, aqui, eu dei um pontinho, girei a linha de três a quatro vezes em volta da agulha. E aqui, ó. Eu venho formando vários nozinhos que eu vou esconder embaixo dessa pedraria, ó. Vou jogar a minha agulha pra um lado. Puxar pra esconder. E vou dar mais um outro pontinho para o outro. Voltando. Só um pontinho simples. Puxo e eu já posso vir e cortar o excesso da linha. Eu vou repetir esse mesmo processo, ó. Bem nos encontros. Então, vou fazer mais uma vez aqui. E mais uma vez aqui. E aqui em cima, eu coloquei apenas uma gotinha. Finalizei o bordado. Esse é o resultado final. Olha a parte de trás. Mais como o avesso ficou perfeito. O bojo, a gente consegue retirar. Porque todo o bordado foi feito apenas na malha de cima. Então, ó. Eu consigo tirar e colocar o bojo. Olha o acabamento como ficou. Quando eu tiro o bojo, você vê alguns eniavos de linha aqui por baixo. Mas o resultado é esse, ó. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. E aproveita pra me seguir no Instagram. Arroba Madalena Leite YT Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.